Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao nosso VEDA de hoje E antes de terminar o VEDA, eu tinha que trazer outro vídeo de looks pra vocês E o vídeo de looks de hoje é uma peça e três looks diferentes E a peça de hoje é um vestidinho preto básico que eu sei que muita gente tem Muita gente não sabe como combinar E é um vestidinho à la Kardashians, apertadinho no corpo Então eu escolhi três looks diferentes pra montar com ele Tipo, pra ocasiões diferentes Então eu espero que vocês gostem e bora começar Tchau 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 Bom, então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de looks São três looks e uma peça só, não esqueçam de deixar nos comentários qual a próxima peça que vocês querem ver Se você for novo aqui, se você brotou nesse vídeo, não esquece de se inscrever Deixa um like pra mim se você curtiu e a gente se vê no V das de Amanhã DJ ou banda em um casamento? Olha, no meu casamento, fala pra mim o meu casamento No meu casamento eu quero que tenha uma banda assim, suavinha Só que depois vai começar tipo...